Música 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 E agora a gente tem que procurar o diretor pra entrevistar ele, vamo lá. Achei, 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 agora você não vai a lugar nenhum. Olha que eu não posso, meu maquiador. Esse é o diretor do videoclip, o Bruno. Vá. Atenção, vai câmera. Vão no avião dela e fala assim, faz o que você nasceu pra fazer. E volta falando assim, não, dei várias ações pra ela. Música Deixa ela solta, eu vou botando as barreiras. E aí não, deu tudo certo, as barreiras não existiram e ainda resultaram em ganho pra gente. Vou trabalhar mais, ela vai ter que trabalhar de roupa agora. O dia foi muito feliz, a luz acabou, eu tive outro problema, eu quebrei um salto, eu estraguei uma bota. Aí eu esmaguei alguém, eu tenho que trocar esse balcão, agora a gente vai tirar foto. Eu juro que eu teria feito isso. Pelo amor de Deus! Pra tirar a roupinha e relaxar. Eu tenho que fazer foto agora com essa roupa. Ah, é? Vou fazer foto, depois eu vou gravar meus amigos pro studio, depois eu tenho que gravar a dança que vai ensinar. Com essa roupa? Aham. Ai... Vida de artista, né? Ok, baby! Meu cabelo caiu todo, ó. Socorro! Eu não sei como vai ficar, eu não sei como que tá. Eu sei que no final eu vou olhar pra um cartão e aí eu vou rir e aí eu vou lembrar da festa. Tem umas partes que é com a banda e numa parte eu sei que eu danço, porque a gente só filmou essa parte. Quando juntar tudo, aí eu vejo, eu não sei. Ele não vai me decepcionar. Não, viu Bruno? Não me decepcione. E tem que ficar perfeito, tem que ser legal. E na festa que a gente vai gravar agora, tem que ter aquela animação, aquele negócio up. Deu aí pras fotos? Agora eu vou fazer umas fotos aqui. A ideia é fazer um stop motion. Stop motion. I'm not a little girl. No, no. 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 I want to do something different. I don't wanna be. Just one more. I want you. So all the... Gente, vamos lá pro estúdio. Agora a gente vai fazer umas fotos. Eu e meus melhores amigos. 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 Não, não. Eu e meus melhores amigos. Yes, we are looking for de clip em 7h7. Lúcia. Vamos testar a luz aqui. Você pode soltar o som, vai. There's no postcard, the end there is the world. No community is that thing that you know. No postcard, no postcard, but trust me, she's so better than believe. No postcard, the end there is the world. It's crazy. Eu não vejo a hora de ver o clipe Fronton. Tá achando super legal. É uma oportunidade de conhecer o outro lado também, né? Aqui. Por trás das cotinas. O que vocês pretendem fazer no clipe? Dançar e aproveitar muito. Dançar e me divertir e aproveitar muito. É bom ter. Eu tô ansioso pra ver tudo no clipe. E ela tá arrasando, tá demais. Surpreendendo com a presença dela e os moves. Amo papai, mamãe, mamãe. You better watch out. Cada um vai ser maquilhado. Gente, 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 gente. Eu tenho ótimas notícias pra dar pra vocês. Lá vem o pequeno cheiro do mal. Faltam só 20 minutinhos. Pessoal, gente, por favor, aqui, ó. A gente agora tem a festa pra fazer. Eu vou pedir algumas coisas pra vocês. Primeiro, não ter coreografia. De um e dois e três e quatro, cinco, seis, sete e oito. Perninha, perninha. Fechou, abriu, olha a mão. Ou seja, cada um dança solto no seu próprio ritmo com atitude. Essa festa tem que passar um astral legal. A gente tem um grupo aqui de pessoas que vieram do Rio de Janeiro e de pessoas que vieram de Belo Horizonte. Essa festa tem que ser o maior barato pra todo mundo. Clima é o melhor possível. Tem um casal de namorado aqui? Tem. Quem são os namorados? Vai beijar. Se não tiver casal de namorado e quiser beijar, beija também. A Lu, não! Tá vendo isso aqui? Ela foi trocando só pra confundir vocês. Que bom, Marta. Oi, Marta. Oi, Marta. Oi, Marta. Arturo. O Antônio. O Antônio. O Antônio. Filma o Antônio. Filma o Antônio. A Clarice e a Camila depois, em sequência também. Eu juro que eu não sei que horas são. Ainda tenho que gravar a parte da festa. Vai ser com o DJ, meus amigos. Tenho que gravar algumas imagens em chroma depois. Só que isso deve gastar, no mínimo, três horas pra festa. Meu nível de energia tá caindo. Eu tenho que comer também. Tem comida? Tem. Tá comendo, Lu. Essa é a hora aí, Pronto? Ela fez uma produção de calça. Essa calça que ela tá, com essa blusa. E um cinto aqui, assim. Aqui é só essa. Até esse. Maravilha. Não vai ficar legal por causa da noite. E essa aí? Põe essa e põe o cinto aqui. Uma coisa que eu odeio, é quando querem decidir o meu look por mim. Sendo que eles não sabem o que vai ficar bom no meu corpo. Então ninguém desce de minha roupa sem mim. Ok, estressei. Ok, desestressei. Essa é a blusa mais travagante que eu tô usando na minha vida. Eu não usaria essa blusa pra sair, mas me convenceram usar um clipe. Claro que a artista pode. Essa é esse o nosso look. E eu me baseei no próprio look dela, gente. Da Demi, da Mai. Ela tá linda. Muito, muito, muito linda. E o segundo look, que é o colorido. O batom vai ser de acordo com uma cor que ela mais gosta. Que é uma cor mais clara, tipo um gloss. E o olhinho a gente vai colocar uma cor mais vibrante. A palavra é corrido. Difícil ou fácil não é essa questão. É uma questão que é muita gente. Tem uns 10 em cada local e mais 10 na porta, esperando pra serem maquiados. Ah, tá bom ali! Aqui é pro papatum. O Ed, no Mel. Vamos saber? Não, ninguém sabe. A gente tá comendo, chamaram a gente pra ir. Depois de milhões...